Olha a mágica, olha a mágica! Tcharam! Oi, gente! Hoje eu vim pra plateia de um circo, mas não tá tendo espetáculo, estou sozinha e o pessoal tá se preparando pra me ensinar a arte circense. Será que eu levo o jeito? Dá licença, gente! Só um pouquinho, tudo bem? Tudo bem. Qual o sonoro? Felipe. Menino do céu, ali, zoa igual eu aqui, que bonitinho. Felipe, tem como me ensinar, não? Será que eu levo o jeito? Tá, o que é que eu tenho que fazer? Bom, primeira coisa, só isso daqui. Ah, tá! Só isso aqui, entendi. É só jogar pra cima. Então, vamos tentar. Isso daqui, você consegue fazer pelo menos... Então tá, pega aí, me ajuda, me ensina. Aqui. Pelo visto, esse aqui eu não levo o jeito, mas agora a gente vai conversar com outra artista pra saber se eu levo o jeito e outra função. Você acha que se eu subir eu não rebeto esse pano todo? Não, eu com meus quilos ia certo? Tem que ter um pouquinho de preparação. Faz isso há muito tempo? Faz mais de 10 anos. Ah, então não é qualquer coisa, né, meu amor? Não adianta eu querer hoje, em um dia de aula de circo, aprender. Porque não vai ter jeito, eu não vou conseguir me sustentar nesse tecido, mas tem mais números. Eu vou fazer, é claro. Se ela conseguiu, eu também consigo. Parabéns! Obrigada! Linda! Quanto tempo você faz? Um dia? Não, quatro anos. Quatro anos pra aprender a rodar isso tudo e hoje, nessa aula, eu vou aprender a rodar bambolê, será? Obrigada, viu? Meu negócio é o microfone mesmo, não tem jeito. Gente, ah, paciência, paciência. E no circo não poderia faltar quem? 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 O palhaço, meu amor! Eu soube que o palhaço aqui do Circo Máximos é o Fubica e eu vou chamar ele pra conversar com a gente aqui agora. Fubica! Ei! O que é isso? O que é isso? Você acha que tem mais alguma coisa aqui que eu posso aprender? Ah, tem. E eu acho que você tem que ir no Globo da Morte. Ai não, mas aquele negócio da moto eu tenho muito medo. Mas você é uma mulher muito corajosa, você vai no Globo da Morte com os motoqueiros do Circo Máximos. Não é uma moto só, são duas. Duas motos? Duas motos e um avião. Desafio total. Não teve jeito, eu tive que entrar no Globo da Morte. Eles me colocaram aqui dentro. Ó isto, meu amor. Se eu morrer, sua janta tá na Tupperware, tá debaixo da salada na geladeira. A conta de luz tá em dia. Meu Deus. Tô nervosa. Tô nervosa. Foi bom, você gostou? No próximo fim de semana, você confere mais um… Meu segmento dessa altura. Eu tô lindo aqui nessa altura. Tô me sentindo importante. Tchau, gente! Belícia! Tchau, gente!